Olá gente, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer o pé de fruta dar fruto mais rápido. É uma técnica muito simples de fazer e rápida. Antes eu vim começar mostrando, aqui já foi feito, nesse pé de laranja. Inclusive, olha aqui nesse pé de laranja essas orquídeas. Aqui nesse pé de laranja ele tem um lodo. Como vocês podem ver aqui, olha, que bem que vai ter esse lodo aqui. Esse aqui é um lodo. Ele é ideal para fazer com que a orquídea tenha raiz e fixe no galho da árvore. Eu já fiz um vídeo ensinando como fazer com que a orquídea fique fixa em qualquer árvore. Mas aqui é ensinando como fazer com que o pé de árvore dê fruto mais rápido. Aqui a gente está no verão agora e a técnica é o seguinte, ela é muito simples. Você só vai cavar um buraco próximo, bem próximo mesmo, ao pé da fruta, né? E todo dia vai encher isso aqui de água. Vou fazer com outros pés de frutas. Aí aqui é o seguinte, ela é um buraco aqui, olha. Aí todo dia, espeja a água e o pé vai dar fruto mais rápido. É um método muito simples de fazer. Vou fazer aqui com outras árvores e eu mostro para vocês. Aqui temos um pé de acerola. Inclusive, ele está ideal para fazer esse método. Vejam aqui, olha. Aqui já tem umas acerolas aqui, lá, na frente. Umas pequenininhas. Já tem umas aqui, ó, bem, ó. Tá vendo? Tem mais ali, ó, na frente. Esse pé aqui já está produzindo frutos. Mas é pouco ainda. E aqui tem alguns outros pés de acerola. Eu vou fazer esse método também. A gente fazendo isso, ele vai dar mais frutos. É que é muito simples. Vamos ver aqui na prática. Vou limpar aqui, ó. E vou cavar um buraco. E todo dia é despejar a água aqui dentro. Essa água aqui vai para as raízes, né? E assim, o pé da fruta vai se desenvolver melhor. E produzir mais, né? Acabou o buraco. Agora eu vou... Pegar a água. Está bem aqui, ó. Bem forte no caixão. Essa é a caixa d'água. A gente usa para... Para aguar. Esse pé de pimenta. Tem uns pé de limão ali também. Aqui é o perfil de tirar essa parte do regador. Por que é que é despejar a água diretamente. Essa água aqui vai para as raízes do pé. Fazendo isso aqui todo dia. Os frutos vão... Vão... É, vai nascer mais frutos. Eles vão se desenvolver mais também. Eu até faço isso aqui, ó. Eu faço isso também, ó. Faz um pouco de água também, ó. Mas... Fazendo isso aqui, ó, está bom. Esse pé de pimenta já está... Já está com frutos já. Vamos deixar de ter mais frutos aqui. O suficiente para a gente fazer também um suco, né? O suco da acerola é bom demais. Principalmente no almoço. Nada melhor do que um suquinho, né? E ali tem mais alguns pés da acerola. Vamos fazer também. E vamos lá, né? Estou fazendo com esse outro pé de acerola. Aqui tem muitas raízes. 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 Esse método aqui eu aprendi. Desde antigamente eu vejo meus avós fazendo. E sempre dá certo, né? E aí Agora só falta mais um pé de acerola, esse aqui é o terceiro pé de acerola, vamos fazer Esse aqui é matando fazendo isso aqui vai juntar mais água aqui né e vai ter mais água para raízes e esse foi o vídeo é um vídeo bem simples mesmo e olha aqui gente no tempo que eu tava lá cavando buraco para fazer esse método com os outros pés de acerola a água que eu botei aqui ó já secou é um método bem produtivo a gente faz aqui quando é geralmente também no verão porque quando tá chovendo muito não precisa fazer aí faz só se quiser né é o que faz esse método aqui quando é no verão e esse foi um vídeo bem simples eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e esses pés de acerola aqui eu tô querendo multiplicar eles também mas isso aí vai ser em um outro vídeo eu tô querendo multiplicar a não sei eu tô pensando assim qual a técnica que eu vou usar para fazer com que os galhos se enraizem mas você tem um para outro vídeo porque essa é hora é muito bom o suco para fazer no almoço não tem receita melhor não é muito bom mesmo e fazendo isso aqui os pés vão produzir mais e em e vou se desenvolver melhor né então pessoal muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui tenham todos uma um bom dia uma boa tarde e uma boa noite dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo tchau não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar essa força deixar o seu like e até o próximo vídeo